Jair, eu vou fazer uma charadinha do dia pra você, você vai me responder. Só que é bem fácil, porque eu sou muito boazinha, tá bom, Jair? Tá bom. Então vamos lá. O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem. Não sei, não. Essa é fácil, ué. Pensa aí, ó. Dá uma pensadinha. Pensamento? Não, não é. Você tá quase fechando o olho. Olha a dica que eu tô te dando. Sono. Isso! Você tá com sono, então? Por que você acertou? Tô com sono. Obrigada, Jair, pela participação. De nada, eu agradeço. Eliel, agora a charadinha do dia pra você, viu? É fácil também, porque você já sabe que eu sou muito boazinha. Você conferiu ali com o colega, né? Sim. Então vamos lá. Olha só. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. O que é? Fala pra mim. Abacaxi. Não, não é planta, Eliel. Planta! Não é planta. Não é planta. Tenta aí. Fala de novo. Eu vou repetir, ó. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. E aí? Dente. Lasqueira. E agora? É o dente? É o dente. Mesmo com a ajuda do colega, mas é o dente. Meu Deus do céu, eu não ia acertar nunca. E aí? Mas valeu. Ele tem raiz, não tem? Faz sentido, né? Raiz. Com certeza, tem raiz. Pedro, eu vou fazer a perguntinha do dia pra você, que é a charadinha do dia do nosso programa, tá bom? O que é o que é? De dia tem quatro pernas e de noite tem seis. Me conta. Será que vai por ajuda dos colegas? É cama? Isso! Acertou. Mas por que você pensou que poderia ser a cama? Porque tem quatro pernas e... De noite você recebe quatro por cento. Tem mais dois, dá seis. Certe a resposta, viu? Muito obrigada pela sua participação. Tá nada. Tamo aí. Hélio Coutinho aqui na porta da sua casa, vendendo o Nortão da Sorte e agora vai pegar, vai responder pra nós a charadinha do dia. Tudo bem, Hélio? Tudo bem. Então vamos lá. Olha só, é muito fácil, tá? Eu sou boazinha, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. O que é o que é? Vai e vem, mas sem sair do lugar. Me responde. Vai e vem sem sair do lugar. Essa é boa, né? Vai e vem, mas sem sair do lugar. Diz aí. Pode aí, mãe. Vou pra mãe dele lá. Vou pra mãe dele lá. Pula, pula, pula. Pula, não dá certo. Não vai dar nem um chute. Eu vou dar um chute. Eu vou dar uma dica. Dá uma dica aí. Então vamos lá. Por exemplo, na sua casa deve ter várias. Começando pelo início. Olha. Que dica fundamental. Oi, Vandu. Me desculpa, mas você me pegou despreparado. Não tô sabendo, não. Responde essa aí charadinha, não. Começando pelo início. Quando você destranca e entra. Porta? Isso. É a porta. Tem sentido, Hélio? Ah, eu não tinha parado pra pensar, né? Mas tem, né? Ela vai e vem, só que não sai do lugar. Verdade. Pode ser o portão aqui também. Pode ser. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Dona Verônica, eu vou colocar a charadinha do dia pra senhora e a senhora vai me responder. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Essa é fácil, tá? Pensa bem. Fica assim, bem pensativo. Olha só. O que é, o que é? Dona Verônica, não é gente, mas nos faz chorar. Olha só. Peça bem atenção. Ah, eu não sei. Não é gente, mas faz chorar? Isso. É cebola. Olha só. Colinha ali do lado. Mostra a colinha lá. Não é gente, faz chorar. Nem que não vai mexer já que sai água. Isso mesmo. É a cebola, tá correta. Parabéns, viu? Muito obrigada por participar comigo. De nada.